A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, assinalado a 25 de novembro, a Comissão Europeia anunciou o número harmonizado para as linhas de apoio, o número 116-016, através do qual, e em toda a União, mulheres vítimas de violência poderão obter aconselhamento e apoio. Quinze Estados-membros já se comprometeram a ligar a linha de apoio existente no seu país a este número. Os restantes poderão fazê-lo até ao final de abril do próximo ano. O comunicado de imprensa da Comissão alerta para que, na União Europeia e no mundo, uma em cada três mulheres foi vítima de violência física ou sexual. Atualmente, uma em cada cinco raparigas é vítima de abuso sexual. O comunicado alerta ainda para o aumento da violência em linha, com uma em cada duas jovens a ser vítima de ciberviolência de caráter sexista. A União Europeia condena todas as formas de violência e é solidário com as mulheres e as raparigas vítimas e sobreviventes de violência. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 A União Europeia com A União Europeia condena todas as formas de violência e religião. Legenda Adriana Zanotto